Olá! É muito chato quando a bateria do celular tá pra acabar, né? Já pensou em ter um aplicativo que te ajuda a economizar na hora em que você mais precisa pra garantir um tempo extra longe da tomada? O Power Pro faz isso! Vem cá, vem entender esse aplicativo! O app está disponível apenas pro sistema Android e é perfeito pra você não ter que se preocupar com bateria, pois ele monitora tudo automaticamente. Assim, toda vez que seu celular estiver entrando no vermelho, o Power Pro entra em ação. E sabe o que eu achei bem legal? Na aba Economia, você consegue poupar bateria usando os modos Balanceado ou Ultra e antes mesmo de ativar as funções, já dá pra saber por quanto tempo mais poderá usar o seu smartphone. Ótimo, né? No modo Balanceado, o aplicativo configura o brilho da tela como automático e desliga o Wi-Fi, mas mantém o uso do plano de dados. Já no modo Ultra, ele também desliga o uso de dados da operadora e ajusta o brilho da tela pra 25%, garantindo ainda mais tempo de uso, ideal pra quando não dá pra ficar sem o telefone e não tem uma tomada por perto. Ah, você pode mudar o padrão das configurações manualmente quando quiser, colocando mais brilho, por exemplo. E ainda escolher quando quer ativar uma das funções. É só escolher com qual porcentagem de bateria um dos modos de economia deve começar a funcionar. E tem mais! Olha só! Na aba Uso, você pode ver quais são os apps que mais gastam energia no seu smartphone e desinstalar aqueles que quase não usa. Pra terminar, quando você já estiver com uma tomada por perto, pode usar a aba Recarga para ver quanto tempo falta pra sua bateria ficar completa. E aí, consegui te ajudar? Então me conta, deixa seu comentário aqui!